Muito boa noite, irmãos. Se vou não vir direto, vou falar, porque não usa também novo aparelho. Se vou não vir direto, vou falar com uma boa não vir direto. Não vai começar, se calhar é provisto. Suma que vou seguir com o Manapês nesse momento. Tudo que você não anda bem. Suma que não deseja. A situação está tranquila. E, por exemplo, está em curso de tentativa. Que vou seguir ele, que passa há pouco tempo. Tudo que está na sua normalidade. Não vai entrar para vir direto a osso. Não vai entrar para outra semana. Mas não vai purificar também. Não vai fazer um bocadinho. De não fazer um papel, não é? Não está a falar. Que o homem, pronto. Não vai tocar um bocadinho. Não vai tocar dessa vida. Também não vai passar vídeo. Não vai ter outros também. Na papel de vida. Dez homens. Que a laje. Alá de Alfa Bari. Que ele ligou a bom. E fazia uma carreira para a Guiné-Bissau. Pensa como a nona vai ouvir um bocadinho. Se você não vai ouvir direto, eu vou falar. A nona vai pegar um bocadinho desse homem. Com o falso. Já há quatro, cinco dias, não é? Há uma semana. Esse homem. E tem uma... Não vai ouvir essa biografia. Do falecido. Que é o papel. O papel é de todo mundo. E o homem que conhece. É um homem humilde na região de Gabu. E o homem que participa. Não apoia. A luta de independência. Na clandestinidade. Na zona zero. Mas não vai ouvir um bocadinho desse homem. Não vai ficar despercebido. Não vai falar um bocadinho dela. Ok. Primeiro. Na fala. Na cibiografia. Se nome. E chama Alad Alfa Bari. Registado oficialmente. Em 1935. Com nome de Antônio Alfa. Dialó. Nagabo. E casado. De pai de 17 filhos. Ok. Na condenada portuguesa. Empresário de profissão. Muito cedo decidiu a sua vida. Ao serviço político. Nas áreas empresariais. Política. As causas sociais. Religiosas. Desportivas. Na Guiné-Bissau. Foi atleta. De clube desportivo de Bissau. Em 1958. Ex-portinguista ferrônio. E sócio honorário. De esporte. De clube desportinguê. De Portugal. Desde 1973. E organizou a festa. De campeão nacional. Da época de 2020. E 2021. Realizado. Realizado pelos adeptos. Desportinguê. Na região de Gabo. Foi jogador. Da posição de guarda-redes. Pelo desportivo. Clube desportivo de Gabo. Membro fundador. Do clube desportivo. E recreativo de Gabo. No qual foi presidente. Em 1985. E contribuiu. Na construção de muros. Estádio. Leonardo Vaz de Gabo. Inconformou com a situação política e os abusos de regime colonial. Mobilizado pelo Amílcar Cabral. Através de uma comunicação clandestina. Desde 1958. Atuou como combatente. Mobilizador na clandestinidade. Na zona zero. Da região de Gabo. E também. Abstecia. A base do PSG. Com. Mentimentos. Nas matas. Durante a guerra pela independência. O malogrado foi preso. Pelo regime colonial. Entre 1962. E 1963. Várias vezes. No decorrer da luta. Para a libertação da Guiné-Bissau. Apesar de reconhecido. O papel. De combatente de liberdade de pátria. Nunca aceitou. Estatuto de antigo combatente. Por entender. Que a luta da liberdade. É de ver cívico. Ainda período colonial. Foi dos poucos guineenses. A fazer parte. Como membro. De associação comercial. De então. Guiné-Portuguesa. E após a independência. Foi um dos membros fundadores. De câmara de comércio. Da Guiné-Bissau. O qual. Foi o presidente. Delegado. Foi o presidente. Delegado. Para a região de Gabo. Depois da independência. Foi um membro. Comitê. Foi um membro. Do comitê central. Do PSG. E deputado da nação. Pelo círculo XVI. Na primeira. Legislatura. Em 1939. Ajudou a fundar. A associação islâmica. Da Guiné-Bissau. E apoiou. Todas as iniciativas. De pregranação. A cidade. Santa de Meca. Desde então. A data da sua. Desde o momento. Até a data da sua morte. Nos últimos 15 anos. Dedicou-se a sua vida. Nas questões sociais. E de associativismo. Sobre o tange. Com o desenvolvimento local. Apoiando. Mulheres. Jovens. Idosos. E as diversas iniciativas. Na região de Gabo. Negociador justo. E habilidoso. Mediou. Várias crises políticas. Na Guiné-Bissau. Com o intuito. De criar pontes. E consolidar. A paz social. Incluindo. A guerra. De 7 de junho. De 1998. A nível local. Participou. E liderou. Processo. De mediação. Nas tabancas. De regiões. De Gabu. Para resolver. Conflitos. De posse da terra. Divisão de bolanhas. E zona de pasto. Na Guiné-Bissau. Especialmente na região. Ele concediu. A simplicidade. Como homem. De simplicidade. A generosidade. Da generosidade. E a responsabilidade. Em participar. Em ações sociais. Religiosos. E culturais. Este que é que toca. Resumidamente. De biografia. De Alade. Alfa. Bari. De Gabu. Me pensa. Abos Boa Sibil. Um dos filhos. Cedo Aya. Candidato. A presidência. De república. De Guiné-Bissau. E nesse momento. O outro filho. Que mais garante. E secretário-geral. De partido. PTG. Então. Na nossa. Uma. Que não está a falar. Com uma. Não partir de partido. Que não pode unificar tudo. Então. Não é que o político. Ficava desprecebido. Sim. Não é que o papel. Dez homem. Um bocadinho. Mas. E se a sol. Que vai. Que é que o papel. É que o papel. Não vai acabar. Antes de não entrar. Na outro tema. Não vai acabar. Não vai acabar. A ouvir. E que é que o papel. Dez homem. Quem que é. É que o papel. E que é que o papel. Não vai. A coragem. Não vai conseguir. Poderia. É. Não vai. Não vai acabar. Não vai acabar. Um homem que está unido, um homem que tem um papel difícil no mundo de arroz. Desde o nosso pequeno, nós não conhecemos com o homem. E ora que o problema tem na... ...a lanta para afirmar. Ora que o problema tem na... ...na bafata, na bisau, na tudo lado. E um homem sempre que opta na paz, na familiar e na hermandade. Se Deus tirando ele arroz, o mundo sente. A gente vai no Conacri, a gente vai no Senegal, a gente vai no Gambia, a gente vai no Mortánea. A gente vai no país todo vizinho a nós, que são milhares de gente. Normalmente, estamos como de fato um homem de paz. E um homem sempre se trabalha tudo para unir gente. E que é esse problema? Se não perder a honra, é que só o Gabo que perdi, é que só os filhos que perdi. Quem que perde primeiro, é o presidente da República, o Maricinho que embalou. Quem que perde segundo, normalmente, é o primeiro-ministro Nuno Nabião. Quem que perde torceiros e membros de governo. E um homem que ama a sua família. E um homem que ama guineense. Se Deus tirando ele, de fato, só para não pedir tudo guineense a honra, para não poder, de fato, mandá-lo doar. Que é que doar? Agradecimento. Para tudo maldade. Que é que ele arnei o mundo? Para Deus por dar. E a honra, nós nos sentimos muito bem. E o Maricinho, o Gabão, ele acompanha conosco. Por mim, ele acompanha conosco. Se hoje a honra, unidade, não imame, não mulher, não juventude, sentimento, o duro que tem, de fato, o falsoamento de nosso papel, esta mostra como, de fato, um bom pecador que Deus tirando. A honra, nós pedimos tudo gente, e tudo mulher, tudo juventude, tudo pecador, para ir copiar sempre o trabalho de nosso papel que Deus tirando. a honra, porque, de fato, de fato, isso trabalha aqui na Guiné, e gostaria de unidade. Que ele é que foi a honra, porque a honra, por conta miliária, normalmente, de gente que está ali, e a minha, na batida, e não o primeiro-ministro, na batida, não oportunidade. E, de fato, que unidade de guineense, amizade, de países vizinhos, nós sentimos muito bem, tudo quem que vire, para levantar o direito, e este, nós teremos, de fato, para não poder desgardecer, para todos os pecadores que virem. Que é que, por dentro da república, nós nasce terra, e unidade, e amizade, e hermandade, e para não acabar com aquela maldade, não acabar, de fato, de um olho ou outro, nem ruim ou outro. Esse é o catarabalho de alfa que Deus toma. Ele que manda a honra, com todos os pecadores, de fato, e tem de como é que pode sinta. Não, não fala tudo, gente, obrigado, em nome do governo, em nome do presidente, nós sentimos muito bem com essa amizade, com essa hermandade, que nós já hoçamos dentro do Guiné-Bissau, com o nosso país vizinho. Normalmente, nós sentimos bem, nós temos aqui, que não vá contra o nosso primeiro-ministro, com o nosso presidente, e para Deus, continue essa amizade na Guiné-Bissau. Para Deus, põe paz na Guiné-Bissau. Para Deus, põe hermandade na Guiné-Bissau. Para Deus, põe para não amar muito na Guiné-Bissau. E porque a única coisa que pode levar, normalmente, para frente, e só é bem com o ministro da administração territorial, Fernando Dias, e também com o ministro da Constituição Pública, que seja do Srilo, Que Alô, nós chegamos recado nesse momento, nós atentos de alguma maneira. Como é que nós não vá hoje a cogarante para não poder, de facto, voltar na Guiné-Bissau. Nós fala toda a gente obrigada, e toda a gente que está ali, pode eu lhe levantar deles direito, pode eu lhe levantar deles direito, pode eu contê-lhes essa amizade. Para nós se me refundir um outro, para não amar um outro, a nós que juntamos da Guiné, a nós que não compou a Guiné, muito obrigado, muito obrigado, nos jornalistas, e para Deus também dar bom esforço, obrigado. Ok, irmãos, eu não vou ouvir a mensagem do líder do PTG A solidariedade que tem, com esse grande homem, com o Caí Eu não vou ouvir a mensagem do líder do PTG Porque tudo que é bom, tudo que é que nós contenta os filhos de Guiné-Bissau Nós não estamos dispostos para colaborar naquela ação O que é que nós devemos nos filhos de Guiné-Bissau? Nós não temos nada, ninguém conta conosco Mas tudo que é que nós juntamos os filhos Tudo que é que nós deixamos alegria para o povo de Guiné-Bissau Nós podemos contar conosco 100% Glória eterna, peça ao meio de gente O Caí e deixa a família Ok, não vai acabar Outro assunto Que nós temos, não podemos tocar, não podemos tocar, não podemos tocar primeiro Assunto de seguida E para lembrarmos a gente Nos vários programas que eu fiz Um papel vai dar com um papel com gente Nós trocamos ideia no nosso programa E nos informamos, vamos falar de gente como é E tem gente que está na pinchar, é na pinchar, é na pinchar O que é que tem que pinchar? Na provocar para poder ouvir alguma coisa de mal Não está a lembrar? Há quantos meses atrás? Três, quatro, cinco meses atrás? E chega um momento, o gente se pinchar para o papel E fazer um bruto de toada Um bruto de toada Governo quer existir Não sei E era a forma de emitir o presidente da república Com o Nuno Gómez no avião Que luta tudo com a reforma Mas a nós Pensar como a noite que a gente não faz A nós tudo não acompanha a rede social Não, olha, o que é que passa? Na decorada da semana Suma possível imprimir o nosso comandante esse resumo de semana E que criado Aquilo Estação Elétrica Que criado Na Bafatá Aliás, criado na Bambadinka E criado na Saltinho E criado na Safim E criado na Mansoa E criado na Antula Quando vai conseguir eletrificar Guiné-Bissau em geral Essa é uma ação De louva Mas se tem gente Quando busca cá de falar com a Esse canada Para Guiné-Bissau Mas a nós não se viu com a E tem badintes com o governo E tem partidos Com o governão Quarenta e tal anos Que nós está sofrendo Na que é que nós está falando Luz vai, luz bimbo Lembra? Aqui está cantado Mas de certeza Esse Esse canada é papiado na rede social É canada é papiado Campanha com o nosso fazido Para aquilo que nós está entendendo De inimigos de Guiné-Bissau É canada é papiado É canada é papiado Porque dentro de alguns meses Dentro de alguns meses Nós estamos falando de projeto OMG Dentro de alguns meses Dentro de alguns meses E não tem Um cara fala Ah, dentro de alguns meses Cidade de Guiné-Bissau Então Território nacional De Guiné-Bissau E não abrangido de Energia elétrica Por quê? Que que nós temos na Bombadinha? Que estação elétrica Que nós temos na Bombadinha? Que nós vamos abrangir Zona Leste Na sua totalidade Luz na Parabai Na Bom Criol Luz na Parabai Nós vamos ter Corrente elétrica suficiente Que nós temos na Saltinho Que nós vamos abrangir Zona Sul na sua totalidade Com capacidade de abrangir Zona Sul na sua totalidade Que nós temos na Safim Que nós vamos abrangir Biumbo Setor do Biumbo Então região de Biumbo Alegria da Fala Sector Região em geral de Biumbo E aquilo Que nós temos Ou então Zona Norte Porque Zona Norte E tem um truco Pronto E não abrangir Setor do Biumbo Não vamos falar Região de Biumbo Tanto faz Aquilo que nós temos na Mansoa Na Mansoa E não faz parte também De Zona Norte Lí ainda tem que fusão De De as correntes elétricas Na Zona Norte Que de Antula Que de Antula Que nós temos Que nós vamos abrangir Cidade de Biumbo Na sua totalidade E pensar como Essa Que é o que eu passo Que é o que eu passo Que é o que eu passo Porque A mim Se eu não acabou Se eu vir Que ganhar o programa Para papiar Que o povo Me esteve Que está maçado E cá está papiado A mim Que ganhar o programa Exatamente Para papiar Para a gente ouvir Porque cá tem Sucesso De desenvolvimento Mais do que energia Num país Sem energia O que eu posso fazer Nada absolutamente Não agradecer Essa comissão executiva Que está na Fazer esse trabalho Na comissão Primeiro-ministro Que Nuno Gomes Nabião Nabaipa 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 Ministro do Interior Se eu não acabou Se eu vir Onde está o Ministro De Obras Públicas Nabaipa Ministro do Interior Nabaipa 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 Pronto Ministro do Interior Me pensa Vou acompanhar Vou olhar a imagem Tudo o que faz parte Desse projeto OMVG Tudo o que faz parte Desse projeto OMVG Vou estar Vou ter minha solidariedade Total A mim Está Para dar boa força Mesmo A mim Sozinho Mas tudo o que é bom E produtivo Para a Guiné-Bissau A mim Na apoiar Na passar Na promovir Porque Esse é o papel De um bom filho Esse é o papel Que um bom filho Está fazendo Então Para não ficar Mas como eu falava Você Enquanto está Na direita Tem que a gente Fazer direita Mas Nabaipa Rapidamente Para outra coisa Também Que está Na dar boatos Nabaipa Toca com Adiamento De congresso De PAIGC De antigo partido Como você Viu A mim Fala Naba Deixa eles Para vir Como amigos Se quer de partido Mas Fazer parte Do país A hora Que é Complicar E está Abrangir E está Chegaté Na zona Que deve Chegar E está Ultrapassacir De PJC E está Chegando Que deve Chegar É Comandar Nabaipa Não vai Chamar Atenção Não tarda Não vai Chamar Atenção Não deixe guerra Não papia Não tem Nútero Não busca Entendimento É sempre Mensagem Na riba Para trás Mensagem De presidente De PTG E símbolo De papia Na unidade Na paz No papel Ele canto De aço Ou tem a eleição Perdida Ou tem a minha Apoio A PSG Apoio A candidatura A eleição Perdida Imobilizado Para fazer parte De cupola Quando pega Guerra Contra o regime Atual Contra o regime Que ganha a eleição Não sai Falando Na grupinha Para contrariar Um país Que que não O nosso O nosso PSG Pega luz Não fala assim Pega luz É na busca É na busca Tal senhor De bolão Conte Para que ele Vai retirar Que previdência Cautelar Que mete Na partido Na repetir Que tal Bolão Conte E para PSG Praticamente E para Na tribunal Aos Que bolão Conte E pessoa Mais procurada Para militantes Dirigentes De PSG E homem Nesse um dia É fácil Ir na busca Com luz De mão É capa de oial Gosto Para engordar Para pedir Para retirar Que previdência Cautelar Esse aqui Momento Que bolão Buscar Hoje é bom Boicotar E tem autoridade E tem lei No país Gosto Bona Buscar Bona Conte Porque bolão Buscar Tarde Botei Colabora Para que Na tempo E passa Nem comida Para se Passa Prazo Bota Dijala Bota Comer É Bona Buscar Para que Para não Pagar O dinheiro Para não Pagar O dinheiro Mas tem paciência Vai retirar Que a cara é retirada Se para Pega Para A minha conta Nunca Há gana Defender Porque Eu queria Na guerra E que guerra Como é Você Eu queria Guerra E que guerra Como é Você Há gana Defender Que Lá Eu não sofri Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu queria Perfil Não é Perfil Falto Para A grande Vida Se Eu não Cobe A Perfil Falto E Que Tem problema E Tem Nenhum Problem Povo Você Viva Quem Eu sou Mãe Na rede Social Está Claro Eu sou Mãe Na rede Social E Tem A Os Vou Continuar Aquela Mas Não custa Só Contar A Vossa Atenção Tem Mente Eu não Cobe Dentes Mal Eu não Cobe Dirigentes Mal Eu não Aperta Domingos Mãos Pereira Colmo Na Mão Eu não Aperta Colmo E Que Significa Eu 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 Calmo Que Homem Está Nesse Momento Estava Claro Como É Que Queria E Perdi Na Totalidade E Perdi Na Totalidade Ora Com Um País Tene Guerra Ou Um Governo Está Destruído Estou Aqui Perdi Finanças Então Que Governo Cabá Governo Que Tene Controle De Finanças Quem Que Era Financeiro Domingos Natura Assos Que Está Fazido Que Pai Não Direto Tente Imitar O que Passa No Senegal Tente Imitar O que Passa No Senegal Quem Era Financeiro De Domingos Está Implicado Na Tentativa De Golpe A Castela Tente Atenção Muitas Vezes Tente 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 Cuidado Tente Monotorizado Todo Dia Tente Cuidado Com Uma Augmentação Porque O Radar Está Riba De E Continuar Continuar Você Viu Como Tem Gente Que Não Está Falando Que Tente Fez De Deus Porque Tente Entender Que Não Fazer Alguém Mal Mas Entender Que Ação É Poderoso Que Mal Manobra Contra O Companheiro Que Tente Sangue Na Coupa Suma Bo Uma Massa Se Carne Bo Na De Outro Lembrar Como A Justiça De Deus Também Prevelhe Mais Alto É Como Não Estava Letendo Que Estava Igreja Para Nada Estava Para Camuflar Estava Mesquita Estava Para Camuflar Para Tener Mais Poder Engana Gente Sim Essa É Verdade Porque Aqueles Autores Tentam Afundar Guiné Vissau Em todo Sintiro A Todo Custo E Elas Que Mata Representar Como Estava Igreja Elas Que Mata Representar Com Religião Como Estava Igreja Mas É Póvo De Guiné Vissau Pensa Como Nunca Me Encana Cansa Relativo A Questão De Resultado De Aqueles Que Têm Na Monsusso Na Tentativa De Golpe De Estado Que O Processo Estão Andando Bom Caminho Mesmo Estão Andando Bom Caminho Dentro Pouco Tempo Não Houve Bom Resultado Nem Momento Tudo A gente Para Também Na Espera Na Espera Que Que O Tribunal Apapia Relativamente A Questão De Domingos Semões Preira Levantamento De Imunidade Medida De Coação De Coação Colevantado A gente Está Na Espera A gente Transmitir Tudo O que Tente Segundir Ele Que Não Está Direto Transmitir Para O povo E Repetir Na Qualquer Circunstância Vou Ficar Descansado Vou Contar Sempre Com Apoio Nesse Sentido Essa Ocorrencia De Investigação Sobre Essas Que Tem Monsusso Na Golpe De Estado Vou Ficar Vou Dormir Tranquilo Vou A Acompanhar Nha Programa Tudo Resultado Que Tenho Fase Final Tenho Última Pessoa Desde Primeiro Tenho Última Pessoa A menina Tensil Vou Não Conhecer Vou Ficar Tranquilo Não Decide Colaborar Com Guiné Visão E Não Colaborar Com Guiné Visão 100% Mesmo 100% É Um Papia Na Que Tocava Também Com Um Capo De Papia De Xa Toca Com Nha Partido Não O Último O Papia Assunto Do País Mas Também Nha Partido E Lá Que Nha Vida Está Né No Capo De Papia Nca Toca Na Reforça Né Que Toca Com Partido PTG Somó Que Você Viu Como É Partido De Momento Es Duvida Que Tem E Um Partido Que Consegui Abrangir Quer Dere E Consal De Nesse Período Nem Campanha Carranca Né Que Consegui Pegue Grande Parte De Todos Outros Partidos E Aqueles Que Tem Aquilo Espírito De Como A Guilherme Se Tem Com Unir Tudo Acabado Deslocado De Partidos Para Vim Porque Tem Um Partido Liberdade Nacional É Na Papiel Assim Porque Assim Que Cedo E Surge Um Deslocamento Como Podia Falar Não É Um Abundante Deslocação De Militantes De Todos Outros Partidos Para Vim Encontrar Na Partido PTG Vai Tem Paz Para Guiné Vissau Porque Dúvida Que Tem Não Como PTG Vim Vencer Próximas Eleições PTG Vim Vencer Próximas Eleições A mim Papiel Bota Uma Caneta Vou Apontar Aqui Como Fala E A Conversa Catacai Qualquer Maneira Mas Com Deus E Cami Ninguém Tinha Poder De Assumir Poder Sem Vontade De Deus Se Na Verdade Deus Se Viu Como PTG Criado Para Acabar Com Ódio Na Guiné Vissau E Criado Para Conseguir Reunificar Povo De Guiné Vissau Então Pai PTG Banditismo Somos Partidos Fazer Mangariado Antapaca Nunca Deus Da PTG Poder Amina Papi Alha Na Qualidade Militante De PTG Que Motivam Na Militana PTG Na Braça Projeto De PTG E Pai Com Amin Conce Quil Homem E Acompanha História De Que Homem E Acompanha História De Que Homem Mas E Cami So Pou De Guiné Com At Início Democracia Não Acompanha História De Homem Que Fazer Um Carreira De Paz Sempre Que Teste Uma Unidade Essa Que Palavra Que Está Saindo Na Boca De Homem Homem Que Não Poder Falar E Que Sintana Gabinete E Sinta E Na Manda Orde Abobá Fazer Bocintana Gabinete Lê Que Acabá Depois De Próximas Eleições Legislativas Bom No Ya Kumaku Terra Tacumpudo E Kumaku PTG Navacuputera Calque Ação Con Navacero De No Presidente De Partido Na Primeiro Ministro Bora Ó Calque Ação De Terra A Terra Contrate Direto Com Povo Sim Fala Tá Falando Primeiro Ministro Primitico Má Cipé E Ministro Refinanças Ministro Pública Cipé Ele Tostumunha Tudo Tudo E Temos Registros Para Tostumunha Tudo O que Tem Para Povo Sibir Como na Verdade Como Tere Que Preciso Para Ser Engenheiro Para Ser Doutor E Engenheiros Doutor Nós Damos Oportunidade Vários Anos Na Guiné Vissão Que Que Bote Sino De Bom Que Outro Engenheiro Juntado Com Alguns Doutores Justiça Na Que Eles Há Só Oportunidade De Um Ano Com Eles A Justiça Na Curse Atrás É Na Curse Tipo Gato Curato É Na Bolte Não 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 Engenheiro Que É Comanda Justiça A Que Pega Trata O Presidente do PTG Porque É Não Intelectual Bandido Não 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 Ou Não Não Ou Não 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 Vai Lungo Porque 10 Grupos Cavaleiros Som Na Mangar Tempo Na Par Para ali, irmãos, não há que repita aqui a palavra que não está com aquela ou com aquela. Tudo o que está na pensamento para a Guitéria, se tudo está no poder, para Deus estar no poder. Se tudo o que está no poder, para Deus dar o poder. Mas tudo o que não pensa mal para a Guitéria, se está no poder, para Deus tirar o Guitéria. Se contratar também como se tudo o que está no poder ainda, para nunca mais Deus que está no poder. É na papel, tudo, não há direitos que não dá para ser, não dá papel, porque eu não tenho fé na Deus. Eu não tenho fé para a cabeça, não, não tenho fé para o povo de Guiné-Bissau. Não tenho fé para a Guitéria-Bissau. É como a mandante fala, tudo o que está no coração limpo, para a Guitéria-Bissau, para Deus dar o poder. Isso. Sempre que está no fim daquilo, eu entendi como é essa mensagem que está no coração de todos os bons filhos de Guitéria-Bissau. Mas aqueles que é pior filhos, eu entendi como bandidos têm que apoiar a tudo custo. Eu entendi como é tão ruim, nessa arena como mal, ali garante que não se perde o falso ali, está ali uma assessora. Mas eu entendi como é que é que é que pode dar para esse povo. Se a gente tem um problema, mas não não resiste. É que é que é que é que pode dar para esse povo, vai dar. Muito obrigado, meus irmãos, me pensam. Eu vou apenas testar uma coisa para a gente ver se não seria possível. Aqui na Tentapirilinha, não é que a Guitéria-Bissau entrar com o Facebook, nem momento. Eu não pude já. Eu entendi como é que a Guitéria-Bissau não conseguiu ou não. Ah, é que a Guitéria era possível. E falia, porque o povo não pensa como é que a Guitéria era possível. Na pera, até quando o Facebook não conseguiu desbloquear esse sistema. Uma comparação na semana passada. E aconteceu, sabia de algumas coisas, pronto. Sabia de alguma consequência, não é? E aconteceu. É limitante a visualização. E é proibido para outros 20 anos de arranha direita. Mas é temporário. É até a próxima semana passada. Bom, muito obrigado, meus irmãos. Nós estamos juntos. Até a próxima oportunidade. Vou ficar ligado. Nunca acabou de entender como a missa é cobarê. Na pera, pode assistir. Vem a linha reta. E que se fosse mensagem para a massa. Tudo o que é meu lado e todos. O que é seu programa. A missa é a desagradição. E é uma data. Um dia. Amanhã. Uma nova ideia. Essa é a nossa nova ideia. A nossa própria fé. Uma Deus tem. Uma hora, como é uma coisa. Qualquer ação. Quando a gente praticar. Está pensando em Deus. Bom, muito obrigado. A nossa próxima oportunidade. Bom, muito obrigado. 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 Obrigado.